Boa tarde, pessoal. Obrigado, Mauro, pela introdução. Obrigado, organizadores do evento, que é muito bom estar aqui, principalmente falando de prevenção de HIV. Meu tema, nesses próximos 25 minutos, vai ser falar sobre a implementação da prevenção do HIV no Brasil. Quando me pediram para falar sobre esse tema, eu achei interessantíssimo, porque é meio contar história, é falar um pouquinho de história, e eu acho que é uma história bonita que eu vou contar aqui. Então, esses são os meus conflitos. E eu queria começar com uma frase para a gente refletir, que quem chegou nesse mundo da prevenção agora recentemente, pode não saber, mas a prevenção do HIV não foi sempre assim como é hoje. Ela já foi bem diferente. Eu nem sou tão velho assim, mas eu consigo ter a ideia da transformação que a prevenção do HIV passou, e principalmente como o Brasil participou e foi atuante nessa transformação. Para dividir essa história, eu resolvi chamar algumas eras, por períodos em que elas aconteceram. E a primeira era, que vai lá, desde os primeiros casos diagnosticados de HIV até 1996, eu chamei de HIV catástrofe, e esse nome forte, porque a gente não tinha muito o que fazer para a prevenção. A gente só tinha abstinência sexual, e só tinha preservativo. numa época em que a epidemiologia batia a cabeça, denominando ali grupos de risco, foi uma abordagem que teve um tiro pela pulata gigantesco de estigmatizar grupos que estavam ali mais afetados pela epidemia, e culpabilizando eles de maneira enorme. Trouxe para vocês aqui um vídeo de uma campanha de prevenção do HIV do Ministério da Saúde de 1993. Eu tive tuberculose. Eu tive cura. Eu tive sífilis. Eu tive cura. Eu tive câncer. Eu tive cura. Eu tenho AIDS. Eu não tenho cura. Nos próximos dias, nos próximos meses, no próximo ano, milhares de pessoas vão pegar AIDS e vão morrer. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Era a campanha de prevenção em 93. Em 93, eu tinha 15 anos. Eu, quando vi essa campanha, o que eu entendi foi que se um dia eu me infectar por HIV, foi culpa minha. Porque eu não fiz o que era para ser feito e eu vou ter que pagar por isso. Então, vejam que, num momento de catástrofe, a gente também bate cabeça para saber como comunicar prevenção. Mas, ao mesmo tempo que isso estava sendo veiculado, havia também uma parte bonita da história, que, com a criação dos programas estaduais e nacional de HIV, começou a ter uma parceria bonita com a sociedade civil e ONG, e eles conseguiram levar a prevenção na prática, aquela, use camisinha, sexo mais seguro, para a capilarização. Conseguiu chegar na vida das pessoas e muitos casos de infecção por HIV foram evitados, porque foi possível colocar o uso da camisinha na vida das pessoas. eis que chega a terapia antirretroviral e tudo muda, uma revolução. Primeiro, com a Lei 9.313 que garantia acesso à terapia antirretroviral para todas as pessoas que vivem com HIV, rapidamente, no Brasil, a gente começou a perceber uma queda nas hospitalizações por AIDS, uma queda da mortalidade e também uma queda nos novos casos de infecção por HIV. Veja que ali naquela época, ninguém sabia ainda que o indetectável era intransmissível. Acho que a Lei 9.313 estava muito mais pensando em quem vivia com HIV do que em quem não vivia. E lembre-se que lá, em 96, 97, 98, a gente não tratava todo mundo. A gente tratava quem estava a caminho do adoecimento. Mas, em 2013, o Brasil é um dos primeiros países a implementarem a terapia antirretroviral universal para todas as pessoas que viviam com HIV, potencializando aquele ainda desconhecido e é igual a I, indetectável, igual a intransmissível. Então, a gente apostou numa coisa e acabou acertando em duas. E a gente conseguiu fazer com que os novos casos deixassem de explodir porque a gente estava tratando todas as pessoas que viviam com HIV. Em 2018, é a primeira vez que o Ministério da Saúde toca no assunto do I é igual a I. E é no PCDT com a seguinte frase, uma pessoa com HIV sem nenhuma IST, interapia antirretroviral, com carga viral subrimida, tem mínimas chances de transmitir o HIV. Era assim que era dito. Quando, hoje, a gente sabe que depois do movimento falhe direitinho as coisas, falhe zero. Não é mínimas chances, é zero. A gente tem uma atualização do PCDT agora de 2024 que fala que, curto e grosso, pessoas com carga viral indetectável têm zero risco de transmissão do HIV. Veja que bonito, a gente estava botando medo na cabeça das pessoas em 93, em 2024, a gente está botando ciência na cabeça das pessoas para elas poderem usar dela na sua vida, na sua prevenção. Por isso, eu acho que a segunda era que eu trago, aquela que vai de 96 até 2018, inegavelmente é a era da prevenção do HIV tratamento. O Brasil usou e usou muito o tratamento como prevenção, mesmo que nos primeiros anos de forma inadvertida, sem saber que o I era igual a I, ou o TASP, Treatment as Prevention, como se diz em inglês. E essa foi uma virada no jogo, sem dúvida nenhuma, para todos, tanto para quem vive, quanto para quem não vive com HIV. Paralelamente a essas duas eras que eu já falei, tem uma outra que acontece meio que concomitante, que começa aqui na minha organização mental, ali no ano de 2010, que é a era PrEP-PEP, que não terminou, uma era que vem até hoje. Começando pela PEP, o Brasil foi também vanguardista em começar a recomendar o uso de profilaxia pós-exposição. Existem países do mundo que não indicam PEP até hoje, que você vai ter dificuldade se você tiver uma exposição em outros países para encontrar essa forma de prevenção de HIV. só que a PEP não foi sempre como ela é hoje. Inicialmente, ela era recomendada no Brasil apenas para acidente com material biológico, para vítimas de violência sexual, e somente em 2010 que a gente começa a ter a indicação de PEP para exposições sexuais consentidas. E, ainda assim, não era para qualquer exposição sexual consentida. lembra, Denise, ela está fazendo um cinco à cabeça, existia lá uma tabelinha que você comparava que tipo de parceria tinha se envolvido naquela exposição, que tipo de exposição tinha acontecido para decidir se você ia dar ou não PEP para aquela exposição sexual consentida. Somente em 2017 é que a gente tem, com o PCDT de PEP, uma unificação das PEPs com o mesmo esquema antirretroviral e liberando para qualquer exposição sexual, independente de quem é a parceria, independente do tipo, se foi exposição anal, vaginal. E eu convido vocês a refletirem. Pensem o número de novos casos de infecção por HIV que acontecem todos os anos no Brasil. Quantos deles são transmitidos por acidente com material biológico, pouquinhos, quantos são transmitidos por violência sexual, poucos, e quantos são transmitidos por relações sexuais consentidas. A enorme maioria. E veja como, mesmo com a ciência na mão, a gente foi meio que na contramão, e a gente deixou para implementar aquela que teria o maior impacto em saúde pública para o fim. Falando de PrEP, eu não tenho dúvidas que o Brasil tem um protagonismo gigantesco, enorme, tanto na produção científica, quanto também no movimento de implementação de PrEP. E isso, eu acho que coloca o Brasil em destaque na América Latina e no mundo. E esse protagonismo vem por causa de uma presença do Brasil desde os primeiros estudos de PrEP. Sempre a gente esteve no meio do campo participando da produção de conhecimento e da implementação desse conhecimento. Lá em 2010, o IPREX foi o primeiro grande ensaio clínico de fase 3 que mostrou que PrEP protegia do HIV de maneira bastante potente entre quem tinha boa adesão aos comprimidos. O Brasil participou maciçamente incluindo participantes no IPREX. De lá para cá, a gente teve uma série de outros estudos demonstrativos de implementação, cito aqui PrEP Brasil Combina e o INPREP, que produziram conhecimento, subsidiaram o Ministério da Saúde para, a partir de 2018, começar a implementação do PrEP SUS. Isso não parou por aí. A gente está vendo o futuro chegando. O Brasil foi o país que no HPTN 083, o estudo que avaliou a eficácia e a segurança do cabotegravir injetável em homens gays e mulheres trans, foi o país que mais incluiu participantes também. Então, o Brasil continua no meio do campo na produção de conhecimento dentro da prevenção do HIV. E a gente já tem agora os projetos de implementação do cabotegravir como o PREP, como o INPREP Cabe Brasil. Estamos ali também contribuindo com muitos participantes no PURPOSE2, que é o estudo que está avaliando o LENACAPAVIR subcutâneo semestral para PREP entre homens gays e pessoas trans. E o Brasil foi o país que conseguiu contribuir com maior conhecimento sobre o uso de PREP em adolescentes, com o estudo PREP 1519. Então, vai ser difícil você ler alguma coisa numa pesquisa no PubMed sobre PREP que não tenha nada produzido pelo Brasil. Isso é excelente para a gente, porque foi só com a chegada da PREP que finalmente a gente conseguiu colocar em prática aquele conceito da prevenção combinada. E aqui eu inauguro a era da prevenção combinada a partir de 2017. Prevenção combinada que, como essa figura mostra, é a associação de diferentes estratégias de prevenção de diferentes tipos, biomédicas, comportamentais, marcos regulatórios, que todas elas têm como objetivo de reduzir a incidente de HIV. Eu acho importante pontuar que, em qualquer uma das representações da prevenção combinada, seja num quadrado mágico ou seja na famosa mandala da prevenção do HIV, você não vê uma hierarquização dos métodos de prevenção. Não é assim, a camisinha é a primeira, aí se não usar a camisinha, não, a gente coloca de maneira que todas elas são importantes e como o próprio manual de prevenção combinada do Ministério da Saúde diz, aquele publicado em 2017, a prevenção combinada associa diferentes estratégias de prevenção de HIV em uma perspectiva voltada à saúde integral das pessoas. A premissa básica é de que a prevenção deve considerar as especificidades dos sujeitos e dos seus contextos, as características individuais e o momento de vida de cada pessoa. Ou seja, o Brasil, lá em 2017, começa a tentar colocar em prática uma noção de prevenção de HIV que é revolucionária, que até então, eu tenho certeza que 100% das pessoas, quando perguntadas me falem como a gente vai conseguir controlar a epidemia de HIV, a resposta seria usando camisinha. Então, isso muda com o tempo. Essa é a capa do manual do Ministério da Saúde de Prevenção Combinada, que tinha como objetivo profissionais da saúde e gestores de saúde, porque, por ser uma virada no modo de pensar, não era só fazer um PCDT clínico que as pessoas iam conseguir começar a colocar na vida real. Era preciso mudar o jeito de pensar dos gestores e dos profissionais de saúde ali da ponta. Infelizmente, o que a gente vê é que, ao longo dessa implementação da PrEP no Brasil desde 2017, as coisas não foram exatamente fluídas e não é um espetáculo. A gente tem ainda alguns entraves. Eu, para falar aqui da PrEP, eu vou falar de ondas. A primeira onda, eu acho que é aquela que começou assim que foi publicado o PCDT de PrEP e que tinha uma indicação de PrEP oral apenas, diária, para alguns subgrupos apenas e que tivessem 18 anos ou mais. Era restrito o uso de PrEP. Que nem a PrEP. Lembra que eu falei? A PrEP não chegou para todo mundo. E quem eram as pessoas que deveriam e poderiam usar PrEP pelo SUS? Homens que faziam sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores do sexo ou pessoas que fizessem parte de um relacionamento sorridiscordante ou diferente. E, nessa época, eu acho que a expansão que houve da PrEP nacionalmente foi tímida, foi pequena. Em alguns lugares ela foi mais bem sucedida, em outros ela foi inexistente. Mas, em 2022, quando a gente tem a primeira revisão do PCTD de PrEP, as coisas começam a melhorar. Nessa primeira revisão, o que mudou? Ainda era recomendado apenas PrEP diária, só que, para qualquer pessoa que vivesse um contexto de risco aumentado para infecção por HIV, inclui-se já pessoas de 15 anos ou mais, é permitida a prescrição não médica da PrEP, não médica o quê? Farmacêutico clínico, enfermeiros e dentistas, isso ajuda muito nos lugares em que ou não tem médico ou o médico não está disponível para fazer este atendimento e existe uma simplificação das rotinas de exames e acompanhamento de um usuário de PrEP para tentar ampliar mesmo. E o que aconteceu depois disso? Chegou a terceira onda ali em 2022 que é a chegada da PrEP sob demanda. O Ministério da Saúde emite uma nota técnica no comecinho de 2023 recomendando a PrEP sob demanda que desde 2019 já era recomendada pela OMS. Então a gente vai incorporando tudo aquilo que o conhecimento científico tinha mostrado que funcionava para a prevenção do HIV. Mas é importante ressaltar que não é para todo mundo. É para homens cisgêneros, gays e bissexuais, travestis ou mulheres trans não hormonizadas com estrógeno. Depois dessas mudanças ali da segunda e terceira onda da PrEP a gente começou a ver um crescimento de fato nacionalmente dos usuários de PrEP. E a gente chega aqui nesse gráfico feito pela revista de Adorim com dados do Ministério da Saúde em 2024 com quase 120 mil pessoas que tinham retirado pelo menos uma vez PrEP pelo SUS. Atualizando esses números com dados de ontem que eu olhei ontem à noite lá do painel PrEP que é o portal do Ministério da Saúde que nos atualiza com dados sobre o SUS de PrEP no Brasil a gente já tem olha desde 2018 quase 194 mil pessoas que já tiraram PrEP pelo menos uma vez o que é muito legal porque as coisas agora estão aumentando de maneira mais satisfatória no entanto existe ainda uma heterogeneidade muito grande tanto no tipo de usuário de PrEP que está acessando quanto nas localidades que estão conseguindo fazer essa implementação de maneira bem sucedida começando pelo tipo de usuário dados de ontem também do painel PrEP o que a gente vê é que a grande maior parte dos usuários de PrEP são pessoas com nível de escolaridade altíssima nível superior são homens gays 81% são pessoas brancas 55% e são pessoas mais velhas principalmente de 30 anos ou mais que infelizmente não é aonde a epidemia mais está aquecida e vejam que eu não estou querendo dizer que homens brancos ricos escolarizados e que chegaram na PrEP estão fazendo algo errado de jeito nenhum o que eu estou querendo dizer é que existe um oceano oceano de pessoas vulneráveis ao HIV que não estão chegando ainda nessa tecnologia de prevenção e pensando na heterogeneidade geográfica lembra que eu falei que a gente tem quase 190 mil pessoas que já retiraram PrEP pelo menos uma vez quando eu vejo apenas dados do estado de São Paulo eu vejo que quase metade daqueles 190 foram aqui em São Paulo parabéns para São Paulo trabalho bonito que a gente está fazendo desde 2017 mas isso chama atenção que e o resto do Brasil São Paulo não está fazendo nada de errado é o resto do Brasil que ficou para trás por isso que tinha aquele manual de prevenção combinada feito lá em 2017 que tem que ter uma mentalidade do gestor do profissional de saúde que faz o atendimento para que aconteça no Brasil todo o que está acontecendo em São Paulo um exemplo que eu trago aqui que é do município de São Paulo que é bem emblemático de o que acontece quando você consegue expandir o acesso à prevenção combinada de maneira eficiente é esse gráfico que mostra a taxa de detecção de novos casos de infecção por HIV no município lá desde a década de 80 que só subia até que de repente aqui em 2018 ela bate no pico no topo e começa a cair somente nos últimos seis anos desde que chegou a PrEP a gente teve uma queda de 45% no número de novos casos de infecção por HIV aqui no município anualmente enquanto no Brasil como vocês sabem a gente está ali meio patinando 40 e tantos mil novos casos e isso não está caindo 45% nos últimos anos o que São Paulo fez de diferente? eu acho que tem sim uma vontade política de gestor de saúde de implementar aquilo que estava lá no manual de prevenção combinada de 2017 mas tem também uma capacidade de inovar as maneiras de fazer tanto a divulgação quanto o oferecimento dessa prevenção combinada e da PrEP inovação eu trago exemplos aqui município de São Paulo foi para a rua distribuir PrEP você vai caminhar no Minhocão aqui que é um viaduto de São Paulo para quem não conhece que as pessoas vão para jogar patinar andar com cachorro você vai para o Minhocão tem lá PrEP na rua inicie agora sua PrEP você tem o CTA da cidade que é um um CTA móvel que cada dia da semana ele está num lugar da cidade procurando os lugares que não estão acessando direito a prevenção a gente tem uma estação prevenção que é um postinho dentro do metrô no meio de um hub de uma é um cruzamento de duas linhas de metrô importantíssimos que funciona em horários alternativos de 5 da tarde às 11 da noite para conseguir ajudar as pessoas que não estão ali tão disponíveis para buscar a prevenção combinada e a última novidade são as maquininhas de distribuição automática de PrEP e PEP mediante atendimento com um profissional profissional da saúde a pessoa ganha um QR Code vai na maquininha que também está colocada no metrô e retira PrEP e PEP é assim com inovação com serviços centrados no usuário e com uma comunicação acolhedora que São Paulo está fazendo esse trabalho bonito parabéns São Paulo mas resto do Brasil a gente precisa que todos se mexam para que aquela política pública compra o seu objetivo né então para encerrar eu acho que se você não se cuidar a AIDS vai te pegar fazia sentido em 93 mas não faz mais agora agora é hora da gente colocar em prática aquilo que foi o tema da conferência mundial de HIV AIDS agora de Munique do mês passado que era put people first coloque o usuário do serviço em primeiro lugar entendendo quais são as demandas necessidades para só então a gente conseguir ver a epidemia de HIV se encaminhar para um controle tão esperado muito obrigado pela atenção então